Música Foi dada a largada para o Projeto Botinho, a tradicional colônia de férias, gratuita feita pelo Corpo de Bombeiros, nas praias do Estado desde 1963. O objetivo é promover a integração social entre os participantes. Os alunos são divididos em três turmas, Golfinho, de 7 a 10 anos, Moby Dick, de 11 a 14 e Tubarão, de 15 a 17 anos de idade. E acontece de segunda a sexta, das 8 às 11 horas da manhã, um aprendizado que eles levam para o resto da vida. A Larissa, apaixonada pelo Botinho, é espetacular para a gente, é uma sensação muito boa, muito boa, e eles gostam. Larissa, você está gostando de participar desse projeto? Sim. É muito bom? Uhum. O que você aprendeu hoje? Me fala aí, alguma coisa que você aprendeu? Ah, não sei, tem muita coisa. Sobre as bandeiras da praia. Aproximadamente, 4 mil crianças e adolescentes em todo o Estado se inscreveram para participar do projeto Botinho este ano. Os alunos devem se apresentar todos os dias com o uniforme fornecido no primeiro dia do curso, que envolve atividades como prevenção a afogamentos, noções básicas de primeiros socorros e proteção ambiental. Ao final do curso, eles ainda recebem um certificado. Nós participamos lá atrás de uma das implementações da área da saúde, porque esse projeto é tudo de bom. É que você pega a criança, o adolescente, e você dá todas as noções de cidadania e também, principalmente, influencia com as crianças em relação a lidar com risco e aprender os primeiros socorros, principalmente ter qualidade de vida, ter saúde. Não é só a parte assistencial, mas principalmente a parte de prevenção de doenças. Eu acho que esse projeto integra a comunidade carente, ajuda o jovem menos favorecido, e o Corpo de Bombeiros está super de parabéns, a Ilha do Governador super de parabéns. Eu acho que isso devia ser um exemplo a ser seguido por todos. São 10 dias de atividades. Os participantes recebem informações de como lidar com o mar, segurança na praia, atividades físicas e muita diversão. Aqui na Ilha do Governador, cerca de 400 crianças se inscreveram para participar do projeto. Hoje é dia de piscina, mas a partir de amanhã, eles já se preparam para encarar o mar. São crianças carentes que nunca tiveram uma oportunidade de entrar numa piscina, de conhecer uma água. Então, nós trouxemos para cá para iniciar as técnicas primeiras de mergulho, de salvamento na piscina, para depois nós levarmos para o mar. Então, hoje está sendo aqui, mas o curso inteiro vai ser todo feito na Praia da Beca. Todos eles, eu digo que são meus filhos do coração. A gente atua nesse projeto Botinho aqui na ilha há 10 anos. É uma colônia de férias do Corpo de Bombeiros que é desde 1963 no estado do Rio de Janeiro e há 10 anos acontece aqui na Ilha do Governador. Eu digo que o projeto Botinho é muito além de uma colônia de férias. A gente forma verdadeiros cidadãos, crianças com responsabilidade um com o outro, responsabilidade social. É um projeto que forma a inclusão social deles, que gera cidadania, amor, respeito. É um orgulho imenso poder voltar às atividades que foram interrompidas no passado. E foi o Wagner Victor, hoje diretor-geral da Alerje, que levou o projeto para a Ilha do Governador. Um orgulho para os moradores da região. As comunidades são recebidas aqui, os bombeiros fazem um trabalho de inserção social, iniciação dentro d'água, orientação de primeiros socorros. Isso é fundamental e a nossa comunidade está muito satisfeita com esse tipo de atitude. O projeto Botinho, que é uma marca do Rio de Janeiro, patrimônio material, inclusive, colocado pela Alerje, ele surgiu na década de 60. Mas quando eu estava como presidente da CEDAI, me solicitaram a CEDAI entrar como patrocinador, hoje não está mais. E na ocasião eu falei, olha, eu como morador, por favor, também faça na Ilha do Governador. E de lá para cá, todo ano, eu como cidadão faço presente, sempre ligo para o comandante-geral e eu quero o comandante Leandro, que é o nosso secretário de Defesa Civil, deu continuidade, é um belo trabalho, porque é uma oportunidade de muitas crianças terem acesso a uma colônia de férias. Certamente uma das maiores colônias de férias do mundo. O projeto Botinho é uma excelente alternativa para as férias de verão. Aqui, as crianças aprendem se divertindo. Botinho! Botinho!